São dois caminhos em frente de nossas vidas E um dos dois nós temos que escolher Um é espaçoso que conduz a vaidade As ilusões esses têm que perecer Caminho estreito vai caminhando pra glória Esse é por Deus é quem vai permanecer Por ele eu vou carregando a minha cruz Na esperança de Jesus me receber Subindo o morro e descendo eu vou seguindo Pelas pisadas do meu mestre salvador Caminho largo lá no mundo onde eu passei Tive tristeza, amargura e horror Nunca pensei que o caminho estreito É tão feliz assim por ele eu vou Talvez caindo Jesus vai me levantando Eu vou louvando o nome do meu salvador Caminho estreito é a escritura sagrada Por ela veio também o povo de Noel Caminho largo é o Egito onde eu vivia Sufri bastante e vim pra casa de Israel Eu lembro a Bíblia Jesus falando comigo Nas maravilhas que tem com o povo fiel Eu sou a porta e o caminho que conduz Minhas ovelhas que vão morar lá no céu Minhas ovelhas que vão morar lá no céu Vivo e lendo na escritura sagrada Grandes milagres que na terra Jesus operou Hoje no céu o seu poder ainda é constante Que lá de cima nos contempla com amor Oh glória seja, oh sana nas alturas Louvado seja, oh meu Jesus salvador Entre os sinos e a santidade dos irmãos Estou sentindo o teu espírito consolador Que lá de cima nos contempla com o povo fiel Jesus comigo já tem feito maravilha Por isso eu tenho a minha vida em tuas mãos Estou sentindo cada dia mais seu poder Porque é com ele que está meu galardão Oh glória seja, oh sana nas alturas Louvado seja, oh meu Jesus salvador Entre os sinos e a santidade dos irmãos Estou sentindo o teu espírito consolador Estou sentindo o teu espírito consolador Se eu tô cantando e louvando o meu Jesus Eu sou alegre e vou em sua luz Vamos irmão a Deus glorificar Tenho certeza que Jesus nos vem buscar Vamos irmão a Deus glorificar Tenho certeza que Jesus nos vem buscar Quem tá contente é que a mal para o Senhor Quem está triste aceite meu salvador Aproveite a luz enquanto brilha meu irmão Se ela apagar você ficar na escuridão Aproveite a luz enquanto brilha meu irmão Se ela apagar você ficar na escuridão Se está num mundo vivendo em tribulação Jesus te chama, tome uma decisão Ele liberta e te dá a salvação Ele faz morada dentro do teu coração Ele liberta e te dá a salvação Ele faz morada dentro do teu coração Se vem a Cristo, seu pecado perdoou Esquece o mundo e o caminho que andou Entrega a Deus Entrega a Ele o corpo e a alma em teus caminhos Jesus é bom Jesus é bom, você não vai andar sozinho Ele liberta e teus caminhos Ele liberta e teus caminhos Ele liberta e teus caminhos Oh meu Jesus, toda hora eu te agradeço Por tantas bênçãos que me desse em seguida Por me tirar do mundo da perdição Por consertar contigo a minha vida Oh meu Jesus, meu Salvador A ti darei o meu coração com amor Tenho imbondância desde quando ergui a mão Para aceitar o meu querido Salvador A minha alma era cansada e abatida Hoje eu conto a tua vitória no Senhor Oh meu Jesus, meu Salvador A ti darei o meu coração com amor Quanta alegria quem tem Deus em sua vida Seu rosto brilha, mostra na sua afeição Se manifesta a igreja de poder É o Espírito Santo morando em teu coração Oh meu Jesus, meu Salvador A ti darei o meu coração com amor A ti darei o meu coração com amor Quero andar sempre na luz de Cristo Quero andar sempre na luz de Cristo Noite e dia em seu nome falar O mundo inteiro tem que saber Ele morrer, ele morrer, ele morreu Ele morreu pra nos salvar Ele espera por ti, pecador Vem depressa, Cristo está a te chamar Ergue a mão pro meu Mestre Jesus Ele é a glória e a luz Vem, bíblia, a te esperar Deixe o mundo agora Pobre pecador Aceite Jesus Ele é o Salvador Vem beber desta água Na fonte do amor Amanhã só pertence ao Senhor Hoje eu vivo feliz com Jesus Eu não quero pro meu Mestre Jesus Eu não quero pro mundo voltar Tenho o caser nesta minha vida Neste santo evangelho anunciar Cristo é o caminho e a vida É quem leva o Pai Celestial Ele quem por nós levou a cruz Lá no céu nos conduz Para sempre morar Deixe o mundo agora Pobre pecador Aceite Jesus Ele é o Salvador Vem beber desta água Na fonte do amor Amanhã só pertence ao Senhor Quem loucou o meu Jesus Eu aqui estou cantando Agradecendo as bênçãos Agradecendo as bênçãos Que do céu está me mandando Vou pedir aos meus irmãos Que esteja sempre orando Em muita gente enfermo Jesus Cristo libertando Eu andava lá no mundo Oprimido no pecado Hoje eu sou filho de Deus Por ele foi revelado Como diz a Escritura Quem crê por batizado Terá o reino de Deus Um tesouro encantado O Evangelho tem poder Muito lar se levantou Tava perdido nas trevas Veio pra mão do Senhor Eu também era um Deus Mas Jesus me libertou Não vim por minha vontade Eu vim pelas mãos do Senhor Deste jeito não vai não Deste jeito não vai não Você passa a ser um crente Ou vai perder a salvação Este mundo está perdido Este mundo está perdido Tem tanta corrupção Troca um Deus por qualquer coisa Ainda dizem que é cristão Deus não é feito de madeira Nem é pra exposição Ele é vivo Eu garanto pela revelação Deste jeito não vai não Deste jeito não vai não Você passa a ser um crente Ou vai perder a salvação Tem muitos irmãos na igreja Tem muitos irmãos na igreja Só fazendo confusão Enganando a si mesmo Ferindo teu coração Seja mais obediente Siga um Deus em oração Pra você poder subir Na primeira ressurreição Deste jeito não vai não Deste jeito não vai não Deste jeito não vai não Você passa a ser um crente Ou vai perder a salvação Música Deste jeito não vai não Deste jeito não vai não Você passa a ser um crente Ou vai perder a salvação Pra muitos vai chegar um dia De grande tribulação Tá escutando o evangelho E não entrega o coração E não entrega o coração A mulher tinta as unhas Dos pés e também da mão Com sua calça comprida Ainda vai na congregação Deste jeito não vai não Deste jeito não vai não Você passa a ser um crente Ou vai perder a salvação Tem muita gente dizendo É bobagem a religião Ando mesmo na vaidade Tenho boa condução Lá em casa tem de tudo E no banco tem bilhão O que vale tudo isso E perder a salvação Deste jeito não vai não Deste jeito não vai não Você passa a ser um crente Ou vai perder a salvação Música Eu quero ir por todo o Brasil Os quatro cantos Do norte ao sul Falando sempre do evangelho Nas maravilhas de meu Jesus Ele salva e batiza Resolve todos os problemas meus Por isso mesmo que ele veio ao mundo Pra nos levá-la nos pés de Deus Música Nas orações dos meus irmãos Eu sinto do céu o fogo descer Os mochos andam e os mudo Falam todo o que os cegos vêem Os demônios são expulsos Porque o sangue de Jesus tem poder Ainda disse nas suas palavras Que este sinal seguiremos de Deus Que grande mensagem Deus deu neste mundo A Bíblia confirma a nossa salvação Terremoto e guerra o que tá acontecendo Tá cumprimentando a todos que estão A vinda de Jesus tá perto Vamos consertar meus queridos irmão Machando com fé ó guerreiro de Cristo Até nós chegar lá na grande cião Vem ter em Jesus e foi batizado Como ele foi lá no Rio Jordão Serão os herdeiros do reino de Cristo Verá o Espírito Santo no teu coração Segui o mandamento da Santa Escritura Orai vigiar para ter vitória A tua coroa com toda certeza Tá nas mãos de Deus lá no reino da glória Mas a gente novamente A tua coroa com toda certeza A tua coroa com toda certeza E a tua coroa com toda certeza A tua coroa com toda certeza Você anda pelas igrejas Procurando um Deus protetor Abatida e vive no mundo Esta paz ainda não encontrou Faça uma prova de Deus agora Tira a maquiagem do teu rosto Para ti é momentos alegres Mas pra Deus tá causando desgosto Deixa toda a tua vaidade Ergue a mão, aceita Jesus Deixa toda a tua idolatria Sai das trevas e vem para a luz Não corte mais seus lindos cabelos Que Deus deu em lugar de véu Aceitando esta santa doutrina Deus um dia te leva pro céu Pra irmã eu mandei a mensagem Do irmão agora eu vou falar O cabelo cumprir é desonra Tá escrito, pode examinar No capítulo 11 de Coríntios No versículo 14 está lá Elegive a palavra de Deus E a doutrina devemos aceitar Homem é a semelhança de Deus Nos criou e quer muito bem Quem brastema joga, bebe e fuma Serve um Deus que poder não tem Faça um convite ao pecador Quero e mora em Jerusalém Deixe o mundo e serve a Jesus Glória a Deus para sempre, amém Eu sinto do céu É o fogo caído A enfermidade vai se destruindo Quando eu entrei nesta igreja Comecei boa atenção Sentindo uma coisa alegre Dentro do meu coração É o poder de Deus Operando irmãos Eu sinto do céu O fogo caído As enfermidades Vai se destruindo Nesta igreja O fogo cai O diabo se elimina Os enfermos Os enfermos São sarados Porque houve A sã doutrina É o poder de Deus Venido de cima Eu sinto do céu Eu sinto do céu O fogo caído As enfermidades Vai se destruindo Se você aceita Cristo É também um galileu Ele salva e te batiza E tira os pecados Teus Se tu crer assim Que a glória te deu Como era bom que todos entendessem Como nos quer bem Jesus Nosso Senhor Deu a sua vida Por nós no Calvário Derramou seu sangue Fiz a dor de dor Continua injusta Esta humanidade Nem sequer em Deus Pode sentir o temor Mas Jesus Com toda a tua bondade Chama as suas ovelhas Pois é o bom pastor Como está difícil Poder separar Hoje em dia O homem junto da mulher Não sabe se é ele Nem sabe se é ela Ou se é Maria Ou se é José Só sei que Jesus Não está contente Com esse costume Falso e cruel Mas um dia Todos vai ter que dar conta No dia final Com Deus de Israel A vinda de Cristo está se aproximada Este mundo breve vai ser destruído A mulher usando o traje de homem Homem de mulher está invertido Mas Jesus ensina com autoridade Este ensinamento Por Jesus foi vivo Ninguém vai ao Pai Se não for por mim E no livro da vida Lá se acha escrito Se Jesus querido vier nesta hora Quantos dos irmãos aqui vai ficar Com os cabelos grandes sem obedecer Desse jeito no céu tu não pode entrar Jesus está falando Jesus está falando do rito sagrado Toda escritura pode examinar Ele disse Passa o céu também a terra Mas minhas palavras não há onde passar Eu olho pro céu Contemplar o Senhor Lugar de delícia e de paz e de amor E a nova cidade onde iremos morar Toda preparada de ouro e cristal Vem Deus Jesus Ouvi as orações Vem a consolar Os nossos corações Vem a consolar Os nossos corações Ao lado de Deus Ao lado de Deus está o Salvador Entregando a coroa Para os vencedores É no céu onde iremos morar Com Jesus na glória Para sempre ficar Ficou meditando Ficou meditando na Santa Escritura E prego o evangelho a todas as criaturas E do endereço se alguém quer salvar Jesus é o caminho e outro não há Ele salva e cura e batiza também E dá uma morada em Jerusalém E dá uma morada em Jerusalém Amém